Mãe, vem abrir a porteira Que antes passava por baixo, mas hoje não dá Mãe, como o rio tá pequeno E tanto a senhora pedia pra nós não pular Traz o café pra varanda E pega a viola do velho que eu vou tocar Traz o café pra varanda E pega a viola do velho que eu vou tocar Mas se eu pudesse trazer os seus passos de volta Para te mostrar Esse pequeno que tanto contei suas histórias Também te escutar Mãe, vem abrir a porteira Que antes passava por baixo, mas hoje não dá Mãe, vem abrir a porteira